A gente briga Um belo dia A gente entende que ficou sozinho Vem a vontade de chorar baixinho Vem o desejo triste de voltar Você se lembra? Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse naquele dia O que sei agora Eu não seria esse ser que chora Eu não teria perdido você Se eu soubesse naquele dia O que sei agora Eu não seria esse ser que chora Eu não teria perdido você Se eu soubesse naquele dia O que sei agora Eu não seria o que sei agora Eu não teria perdido você 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 Obrigado.